Salve, salve família! Sejam todos bem-vindos ao canal VSM Gamer. Mais uma novidade aí, pessoal, a respeito do novo jogo aqui, do VitaRex. Ele postou uma grande novidade hoje, que é esse jogo aqui. A versão Alpha do Knites, falem, né, que ele vai estar disponibilizando no dia 30 de Março, mas apenas para os patronos dele, né, pessoal? Patronos que a gente fala é aquelas pessoas que apoiam ele no Patreon. Então, quem aí quiser ajudar ele lá, quiser fortalecer ele lá no Patreon fazendo ações, pra ele estar futuramente aí fazendo novos vídeos, novos jogos aí pro PS Vita, né? Porque o dinheiro que ele arrecada, pessoal, não é pra ele, tipo, gastar tudo. É pra ele comprar aquelas coisas que são pagas na loja do Unity, né? Que é a unidade que ele usa pra estar fazendo os jogos pro Vita, e pra estar fornecendo os jogos pra gente. Então, vamos ajudar ele, que é um cara que é muito dedicado, se esforça bastante pra estar fazendo diversão pra gente no Vita. É dono de muitos jogos bacanas aí, que já foram portados pro Vita, né? Graças a ele, o The Howey, o Zombie Baldi, e tem outros jogos também dele, pessoal. Não apenas jogos, tem aplicativos também que ele é responsável. Então, quem puder ajudar aí, ajuda ele, né, é o Vita Rex, o Patreon dele. E ele disponibilizou aqui, né? Diz que a versão pré-alpha do jogo vai estar disponível pros patronos dele no dia 30 desse mês. E na outra semana, já vai estar disponível a versão pública, que é pra todo mundo poder estar baixando. Que aí provavelmente já entra pra Vita Homebrew Browser, ou então pelo próprio site que ele disponibiliza o link. Aí eu vou ficar atento já, já vou trazer pra vocês no canal qualquer novidade a respeito, beleza? É isso aí, família. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, e fica por dentro de todas as novidades do PS Vita. Valeu, família. Tamo junto. Fui.